Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula Aqui é o FOCG, eu estou ensinando para vocês hoje a como usar o HJSplit Para quem não conhece eu vou falar um pouco sobre ele Primeiramente eu quero apresentar para vocês o meu site, para quem não conhece Guiadau.com, é esse aqui É um site de downloads Quem quiser fazer algum pedido é só deixar um recado aqui Ou deixar alguma sugestão para download Ou pedir alguma videoaula também, é só deixar um recado aqui Então vamos lá O HJSplit, ele serve para Separar o arquivo, dividir um arquivo em partes Quando ele é muito grande Serve para juntar o arquivo quando ele vem dividido Essa opção Compare, serve para comparar o arquivo dividido e o recomposto E essa daqui é para checar se o arquivo dividido e o arquivo recomposto é o mesmo Aqui tem algumas informações do programa E aqui você sai do programa Bom, esse programa eu vou estar disponibilizando para vocês no site Junto com a videoaula Só baixar lá Então eu vou dar algum exemplo para vocês de como usar o HJSplit Primeiro eu vou montar um arquivo para dividir Vamos procurar aqui Bom, esse aqui já está dividido Tem a parte 1, 2 e 3 Então eu vou juntar esse arquivo Você clica em Join Input File E busca o arquivo Nesse caso aqui vai aparecer o arquivo 1 Então você seleciona ele E clica em Abrir Daí aqui ele vai É o local que ele vai ser juntado Dá um Start Espera um tempo Bom, eu vou dar uma pausada no vídeo Que pode demorar muito para juntar Bom, está quase chegando no final aqui Dá o OK Fecha aqui Repare que esse arquivo Que os 3 arquivos divididos Formaram um arquivo só Agora eu posso descompactar se eu quiser Posso extrair aqui Ele vai extrair normalmente Só que como o arquivo é muito grande Ele vai demorar um tempo também Então eu vou cancelar aqui Ele formou a pasta Eu vou deletar Agora temos a outra opção também Que é o Split Que serve para dividir um arquivo Vamos escolher um arquivo Dá-lhe o trabalho aqui Vou pegar esse arquivo De 74 MB Clica em Split Input File Vamos procurar o arquivo Para ser dividido Aqui você pode escolher O volume No caso como ele tem 75 Eu vou dividir ele em Eu vou deixar em 35 MB Clica em Start Não, eu vou escolher um outro lugar Para ele salvar aqui Clica em Start Ele vai dividir o arquivo Dá o OK Fecha Ele dividiu o arquivo de 75 Em partes de 35 MB Cada 35 35 E o que sobrou Ele fez a terceira parte No caso foi Esse arquivo que eu usei aqui De 75 Foi dividido em 36 MB Foi dividido em 3 partes Agora Se eu quiser Fazer o processo de divisão de novo Simples É só pegar Clica em Enjoy Input File No caso de Não Enjoy não Clica em Split Depois de dividir Aí Agora sim Agora eu posso mudar aqui Para Posso mudar para 40 Clica em Start Dá o OK Close Ele dividiu o arquivo de 76 Em partes de 40 No caso Uma de 40 E uma de 35 Espero que vocês tenham gostado Da dica pessoal Quem quiser pedir vídeo aula É só entrar no site O site é esse aqui Deixo um recado aqui Que eu vou estar Atendendo O pedido O mais breve possível É isso aí Galera Valeu